Top lugares para conhecer no Egito além das pirâmides Templo de Dendera, um dos mais preservados e cheio de mistérios Assistir o pôr do sol no rio Nilo, esse daí foi lá em Luxor Cidadela de Kite Bay em Alexandria, fizemos um bate-volta do Kite Deserto branco dentro do deserto do Saara Acampar no deserto, uma das experiências mais diferentes que fizemos Se tem o deserto branco, tem o deserto preto também Baladinha e restaurante no rooftop do Hilton, lá no Cairo Ayrucopta, no Cairo, onde a família sagrada ficou escondida dos romanos Mesquita de Muhammad Ali, além de ser linda, tem um visual da cidade incrível Bazar de El Khalili, é gigantesco, cuidado para não se perder Mergulhar no mar vermelho e encher meu shake, olha essa cor da água Fim de tarde no Farcha Café, um lugar muito diferente E aí, você já tinha ouvido falar desses lugares no Egito? Deixe aqui nos comentários e também já compartilha com aquele arroba Que tem o sonho de conhecer o Egito com você